Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu preparei uma receitinha super rápida e prática para fazer, principalmente naqueles dias que você já acorda atrasada e precisa de algo rápido para comer. É uma receita rica em fibras, então tem aveia, tem chia. Se você tem alguma dificuldade com o intestino, essa receita é perfeita para você. Eu me chamo Andréa Soldá, eu sou nutricionista e se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. E me segue lá no Instagram também, onde eu posto conteúdos e receitinhas. Então agora, bora para a receita. Então nós vamos começar com a aveia. As quantidades eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Vou começar colocando aveia, água, Agora mexe um pouquinho e leva ao micro-ondas por um minuto. Essa é a consistência. Um mingauzinho mesmo. Vou adicionar o whey, Tá cheia E mexe novamente. Até incorporar. Já tá bem com cara de mingauzinho mesmo. Pode utilizar o whey ou pode colocar colágeno ou leite em pó também. Ó, a consistência, ó. Bem de mingau mesmo. Essa é a consistência que tem que ficar. Agora vou picar a banana. Pode ser banana, pode ser maçã. A fruta da sua preferência. É só colocar do ladinho. É só colocar do ladinho. Vai ficando lindo. Tá bem cheiroso. E para finalizar, eu vou polvilhar um pouquinho de cacau. Mas pode ser canela também. A canela, ela é termogênica. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre os benefícios da canela. Olha que lindo que ficou. Ó. Agora eu vou provar essa delícia. Olha que lindo que fica. Tá quentinho. Ó. Hum. Muito bom. Fácil porque fica uma delícia mesmo. Hum. Hum. Uma delícia. Um beijo. E até o próximo vídeo.